Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça Pra Cima, momento gostoso, momento de podermos estar aqui conversando com você sobre temas interessantes, né, que podem efetivamente nos ajudar no nosso dia a dia trazendo orientação, trazendo informação, mas especialmente abençoando vidas e muitíssimo obrigada, porque você manda suas mensagens e você interage com a gente e nos dando assim a certeza de que o que a gente está fazendo aqui está chegando até você e chegando como devia chegar resplandecendo o amor de Jesus, é isso que a gente quer, levar o amor de Jesus até você a Boas Novas existe pra abençoar vidas, pra falar de Jesus e dizer a importância dele pra cada um de nós portanto, muitíssimo obrigada pelo seu retorno, que o Senhor abençoe cada um de vocês e que possa estar cada dia pertinho de vocês, fazendo com que a vida de vocês seja uma vida melhor pra isso é só segui-lo, né, é só aceitá-lo como nosso salvador que Deus abençoe mais uma vez, todos vocês que nos acompanham através da rede Boas Novas de televisão ou também da internet no site www.boasnovas.tv no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é um assunto assim, delicioso eu gosto dessa palavra, pra mim, delicioso é bacana porque o Senhor, na sua palavra, ou através da sua palavra ele nos garante o seguinte, ele diz se o meu povo, que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei ouvirei e sararei a sua terra nenhum de nós tem dúvida de que o Senhor Deus, ele conhece o mais profundo do nosso coração o mais profundo da nossa alma ele sabe o que a gente pensa, o que a gente precisa, o que a gente deseja conhece os nossos sentimentos, todos eles então, fica uma pergunta por que orar? pra que orar? se o Senhor já conhece tudo será que a oração, ela é capaz de amolecer o coração do Pai? oração tem poder? o que você acha? no Cabeça Pra Cima de hoje nós queremos refletir sobre essa questão o poder da oração começamos com o nosso informativo e já já apresento pra vocês os nossos convidados a oração é o contato direto para falarmos com Deus segundo a Bíblia, ele é poderoso e pode fazer qualquer coisa não há nada impossível para Deus as escrituras afirmam que o poder da oração é baseado em Deus que nos escuta e responde diante de tantos testemunhos de curas milagrosas a própria ciência realiza pesquisas que possam provar o poder da oração o Instituto Nacional para o Estudo do Envelhecimento nos Estados Unidos revelou que sobre uma amostragem de 4 mil idosos da Carolina do Norte a depressão e as enfermidades físicas afetam muito menos a quem professa uma fé religiosa segundo uma receita de investigação na Academia de Médicos de Família Americanos para 99% dos sócios a fé ajuda a curar e 80% deles considera que o relaxamento e a meditação deveriam ser incluídos na formação das novas gerações de médicos o poder da oração não foi provado mas para muitos fiéis ele tem efeitos grandiosos pois é né será que o poder da oração não foi provado você concorda com isso? eu já provei o poder da oração e você? oração tem poder? vamos falar sobre esse tema vamos conversar um pouquinho aqui e para nos ajudar nessa reflexão eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Gilmar Vargas ele que é pastor, teólogo mestre em ciências da religião e filosofia e é também professor da FAECAD muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje pastor eu que agradeço Celeste é um prazer estar aqui novamente e para debater um tema debater não conversar acerca de um tema tão importante para a vida cristã e para as nossas batalhas do dia a dia verdade né verdade oração pode fazer toda a diferença né pode fazer toda a diferença mas deve ter aí né um jeito de orar uns dizem que tem oração com mais poder outras com menos poder né tem essa coisa toda mas daqui a pouco você fala daqui a pouco você fala tá bom quero apresentar para vocês também nosso segundo convidado Evaldo Beranger ele que é pastor da igreja presbiteriana a luz do mundo aqui no Rio de Janeiro é também mestre em teologia leciona exegese teologia bíblica do antigo testamento obrigadíssima por voltar aqui no cabeça né nesse novo ano é um prazer muito grande Celeste é muito bom revê-la muito bom conhecer gente nova gente que tem algo para compartilhar e falar de um tema como esse é a primeira vez que estou vindo este ano eu sei que o cabeça para cima já está no ar e tal mas é uma alegria a gente poder falar desse tema que é tão importante e às vezes muito mal compreendido pelo povo de Deus muita gente acha que talvez a oração seja mágica e a oração não é mágica a oração é relacionamento com Deus e aí sim está o poder mas nós vamos falar sobre isso com calma é verdade, é verdade já entrar no mérito dessa questão toda e quero apresentar para vocês também que completam o nosso time hoje pastor Luciano Manga ele que é pastor da igreja Vineard é formado em teologia e é também um dos líderes do Renovare Brasil muitíssimo obrigada pastor Celeste, que alegria revê-la e como você disse o tema hoje é delicioso delicioso eu aprecio demais um tema que faz parte da minha vida então com certeza vamos ter bons papos aqui bons papos mesmo com certeza a gente falar de oração a gente vê tantos movimentos de oração mães que oram por seus filhos de repente correntes de oração vamos orar por Israel vamos orar por isso vamos orar por aquilo e às vezes a gente vê parece que apesar das orações parece que elas não estão chegando não estão não estão não está acontecendo nada elas não estão mexendo lá com o coração de Deus né por que orar se Deus conhece todas as coisas de todos os povos de cada um de nós individualmente essa talvez seja uma grande questão quando nós pegamos ali Jesus ensinando seus discípulos a orar e falando para eles pedirem ao pai mas será que o pai não sabe qual era a necessidade que tipo de necessidade cada um tinha e portanto está incitando os discípulos a pedirem a nós pedirmos é porque Deus quer que nós participemos Deus quer que nós nos envolvemos no seu projeto transformativo no seu projeto transgeracional não é simplesmente sentar e esperar a história passar é fazer parte da história sendo agentes transformadores da história Deus poderia usar os anjos poderia usar qualquer tipo de instrumento não precisava nos usar mas no entanto ele quer participação daqueles que ele criou segundo a sua imagem conforme a sua semelhança então a oração é o grande instrumento é a grande arma e Deus quer que nós participemos disso modelo de oração não é uma repetição uma ladainha como nós encontramos o pai nosso Jesus não deixou isso para ser uma repetição mas como um princípio um modelo um tópico onde nós pudéssemos nos apoiar para conversar com o pai que a primeira coisa que nos vem ele nos ensinando é pai nosso que nós fazemos parte de uma família de um relacionamento a partir do momento que nós temos uma visão de que nós somos apenas servos e não filhos esse relacionamento não é tão próximo mas quando nós temos essa identificação de que nós somos filhos a conversa é outra e a conversa de um servo com o senhor de um patrão com o empregado é diferente a conversa de um pai com um filho é diferente é completamente é o que você está dizendo por isso que Jesus o chamou de Abba é um paizinho paizinho nesse aspecto extremamente de intimidade e de relacionamento Abba é uma palavra extremamente íntima na língua aramaica era usada pelos pequeninos como se papá mamã aqueles primeiros balbucios da criança e tal mas eu queria Celeste pegar essa palavra que nós já estamos tratando e ampliar um pouco a discussão eu acho que o grande problema de nós temos muitos movimentos de oração mas aparentemente nós não vemos tantos resultados e eu acho que aí há um erro fundamental de compreensão em primeiro lugar a gente faz uma identificação imediata de oração com pedido e oração é muito mais amplo do que pedir nós quando falamos em oração nós estamos falando em adorar a Deus em verbalizar a nossa adoração em agradecimento em gratidão nós estamos falando em súplica estamos falando em intercessão estamos falando em contrição em busca de perdão estamos falando de relacionamento então o grande problema é que há um reducionismo nas igrejas em geral para a oração como apenas a gente reivindicar ou pedir a Deus alguma coisa e aí a gente não vê resultado porque a Bíblia diz esta é a confiança que nós temos para com ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve o texto que você citou que muito bem lembrado de 2 Cronicas 7,14 se o meu povo que se chama pelo meu nome então note é o meu povo que se chama pelo meu nome já começa no relacionamento numa identificação uma identificação se humilhar e orar as pessoas pensam esquece o humilhar e vai direto para orar e aí sem nenhuma humilhação chegam diante de Deus e dizem eu determino eu mando o Senhor o Senhor tem que me obedecer e eu estou aqui eu não vou sair da minha torre de vigia enquanto o Senhor não me der cadê a humilhação? há uma inversão da soberania de Deus há uma inversão da soberania de Deus e aí a gente pergunta se tal tipo de oração é de fato uma oração a Deus porque assim apenas para jogar um tempero nessa conversa eu não acredito no poder da oração eu acredito no poder daquele a quem nós oramos porque se eu não estou orando alguém que é poderoso e eu não preciso amolecer o coração de Deus precisa amolecer o meu coração o homem é que tem o coração endurecido se tem alguém que não tem o coração endurecido que tem prazer em dar tem prazer em se relacionar conosco que deu a vida do seu filho por nós aquele que não poupou o seu próprio filho porventura não nos dará com ele todas as coisas Tiago também nos diz pedir e não receber e não receber porque pedir isso é duro isso é duro você não recebe porque você não está sabendo pedir não está sabendo pedir então o poder não está na oração está no Deus a quem nós oramos a quem oramos sabe manga essa coisa assim do abapai é algo assim pra mim que é uma coisa assim de um carinho enorme muitas vezes você está falando com Deus você poder falar usar essa expressão abapai paizinho querido isso traz um desses itens do relacionamento da identidade do reconhecimento mas o que acontece Celeste é que muitas pessoas não conseguem ver Deus como esse aba exato não conseguem relacionar-se com ele primeiro as pessoas já tem dificuldade na sua oração de falar paizinho elas não conseguem porque a relação que elas tem com Deus é um Deus muito longínquo um Deus que está muito longe da realidade delas e do relacionamento então a questão do aba do paizinho não se aproxima dela porque porque elas não têm intimidade elas não entraram nesse campo relacional e às vezes o problema é com o próprio pai isso é verdade às vezes tem problema com o próprio pai e aí você fala assim olha Deus é teu pai meu Deus então não quero não quero não quero não quero nem saber agora é verdade também que muitas vezes eu vou usar a expressão as igrejas porque é onde a gente vai muitas vezes para buscar o conhecimento a doutrina etc então eu vou usar essa expressão embora não se limite às igrejas mas muitas vezes nos é vendido um um Deus muito carrasco um Deus que ele só castiga que o tempo todo ele está ali para te pegar e é esse o Deus que eu mais tenho ouvido hoje é verdade é verdade é um relacionamento religioso é não essa intimidade esse relacionamento pessoal com Deus mas calcado sobre princípios religiosos em que a pessoa não tem a coragem de chegar a ele como pai porque o coloca no patamar equidistante que ela nunca vai chegar até lá enquanto Deus está nos trazendo para ele eu até vejo às vezes existe alguns comentários e publicações por exemplo caçadores de Deus é caçando Deus buscando Deus na realidade é Deus quem nos busca é Deus quem nos busca te peguei te peguei te peguei não você não orou ajoelhou com o pé esquerdo errado não vai ter que orar mais uma semana vai ter que passar fome gente vou te dar uma punição para você vou te dar uma punição vou te dar uma penitência para você pagar os teus pecados esse Deus que você tem que lutar com ele brigar com ele você tem que se engalfinhar com ele para conseguir dele uma migalha não é Deus não é o Deus bíblico é o diabo perfeito aqui né o nosso tempo passa o nosso tempo voa eu já preciso ir para o intervalo e eu queria voltar conversando com vocês um pouquinho assim como é essa oração que ela é o pastor falou né o coração de Deus não tem que ser amolecido não o nosso é que precisa ser amolecido né primeiro essa coisa uma oração ela pode mudar o direcionamento de Deus Deus decidiu a gente está numa trajetória às vezes isso né uma doença uma coisa boa uma viagem algo que a gente né e não está acontecendo ou está acontecendo de um jeito diferente a gente diz nada acontece sem que Deus permita uma oração ela pode mudar esse negócio e seja ela pode mexer com o coração de Deus para mudar aquilo que Deus estava determinando direcionando decidindo e qual é essa oração que tem esse esse poder de mexer com o coração de Deus vamos para o intervalo mas eu volto já já vamos lá pois é hoje aqui refletindo com você sobre o poder da oração como é que a oração tem poder a oração em si como até já foi dito aqui né a oração em si que tem poder ou é o nosso Deus a quem nós oramos é que confere poder a essa oração né como é que esse negócio funciona gente olha só o Brasil é considerado um país de oração olha é considerado um país religioso né vamos pensar no país como todo não somente no povo evangélico o Brasil é considerado um país religioso nem sempre ser religioso significa ser de oração Deus é tão maravilhoso que mesmo quando as pessoas oram errado ele tem prazer em abençoar ele tem prazer em ajudar isso não quer dizer que nós não tenhamos uma responsabilidade de ensinar ao povo de Deus qual é a melhor maneira de nós nos aproximarmos de Deus e fazer com que a oração não seja simplesmente uma questão de barganha ou de troca com Deus mas que seja um dos principais instrumentos de relacionamento entre Deus e os homens e a gente entra já já nessa questão de como é que é essa oração essa oração mais eficaz a gente pensa em Jesus por exemplo se a oração é como se ensina hoje Jesus não precisava orar mas ele orava ele tirava noites pra orar eu quando alguém me pergunta por que Jesus orava tanto eu digo olha ele tinha saudade de passar tempo com o pai de conversar de estar junto e aí eu acho que está o grande segredo da oração poderosa então peraí antes de você entrar no segredo a sua pergunta se o país é um país de oração olha pelo número que nós temos de cristãos nesse país eu tenho que dizer que é um país que ora deveria ser deveria pelo número e aqui eu estou colocando acrescentando os cristãos sejam eles católicos protestantes que tem a oração com uma base então é um país que ora não tem como dizer que não seja um país que não haja oração infelizmente nós tivemos um crescimento eu digo infelizmente esse crescimento vertiginoso da igreja evangélica no Brasil mas há números rasos porque transformou-se num grande mercado num grande comércio isso não quer dizer que não haja pessoas comprometidas com oração comprometidas com o reino de Deus nós estamos muito mais comprometidos com o crescimento mais crescimento numérico do que com o crescimento qualitativo aquele crescimento relacional eu diria que há muita fé mas pouco conhecimento pouco conhecimento e Jeremias diz assim o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento é e Jesus vai nos dizer em Mateus errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus se eu conheço somente o poder de Deus eu posso me fanatizar é verdade se eu conheço apenas as escrituras eu posso me tornar um fundamentalista é agora quando eu equilibro as duas coisas juntar as duas coisas o crescimento e o poder algo novo vai acontecer é verdade e todo o movimento de oração foi como resultado trouxe consequência mudanças transformações é verdade no Brasil que nós já temos aí quase 50 milhões de evangélicos já era para alguma coisa ter mudado por que que não muda o que que está acontecendo então nós precisamos fazer uma autoanálise eu acho eu fico pensando nisso tem tanta gente orando pelo país para mudar essa oração ela não está sendo acompanhada dos elementos que produzem transformação e mudança primeiro a oração não está sendo acompanhada de mudança de vida as pessoas estão orando assim como ir a um supermercado fazer uma compra vou lá eu uso uma ilustração que até um pouco parece desrespeitosa mas não é tem muita gente que pensa que Deus é como se fosse desculpe parece que é desrespeitosa um bêbado de esquina se você tiver um carro ruim um carro velho que morre torça para morrer perto de um bar porque bêbado adora empurrar carro e eles ah dão instruções não sei o que então meu carro morreu e eu falo assim senhor dá um empurrão aí e tal aí as pessoas imaginam que Deus vai lá dá um empurrão no seu carro quando o carro pega você não pode parar porque se ele morrer de novo vai ter que empurrar então você pegou o carro você acelera bota a mão para trás obrigado aí obrigado aí senhor valeu valeu e vai embora muita gente tem ido ao senhor tem ido a Deus desse jeito você vai dar um empurrão obrigado senhor valeu e nunca mais e nunca mais então não há mudança de vida não há mudança de caráter não está se praticando a ética infelizmente nos meios às vezes evangélicos a gente encontra o pior tipo de ética então aí a gente pensa o povo de Deus está orando mas o país não está mudando o que que falta? é porque assim essa coisa né a gente sabe da falta de ética da falta de todas essas questões a gente sabe que acontece em todos os lugares sim quando a gente acaba citando a questão do povo de Deus é porque é o grande objetivo o grande efeito do evangelho é essa transformação de vida se ela não acontece a gente tem que ter uma estranheza maior a gente se pergunta se essa oração está certa tem que ter exatamente mas aí a gente voltando aqui para a nossa questão da oração o que que faz uma oração ser eficaz como é uma oração eficaz essa oração que ela vai chegar e vai mexer com o ouvido do pai vamos falar no ouvido primeiro vai depois falar no oração o salmista diz que é com espírito quebrantado não é? é se humilhar e orar se humilhar e orar então aí você já tem você já tem princípios exato que vão responder enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos isso sem a confissão sem a confissão de pecados é uma oração que não não ouve Deus é interessante porque a gente imagina que orar é falar com Deus e os crentes estão aprendendo só a fazer monólogo com Deus o senhor vai falar não senhor peraí fica quietinho deixa eu terminar é minha vez de falar é minha vez de falar para orar a gente precisa ouvir Deus porque a oração e aí entra numa das questões que você colocou no finalzinho do outro bloco eu não acho que a oração mude Deus porque Deus ele não tem sombra de variação Tiago diz isso Deus sabe tudo o que vai acontecer Deus tem o seu plano planejado a oração muda o homem e às vezes a gente ora ora vai orando vai orando e não recebe uma resposta até que há uma mudança um exemplo maravilhoso que eu encontro na Bíblia é de Neemias Neemias recebeu a notícia que a cidade estava destruída e ele começa a orar basicamente assim Senhor, manda alguém para resolver o problema da cidade Senhor, nosso povo tem pecado a gente tem feito coisa errada a Bíblia diz que ele orou três meses no final dos três meses ele estava orando assim Senhor, tá bom eu vou note ele entrou em sintonia com a vontade de Deus a oração é sintonizar-se com a vontade de Deus o que faz com que uma oração funcione? quando eu me sintonizo com Deus e há uma ressonância entre a vontade de Deus e aquilo que eu estou pedindo às vezes eu posso começar pedindo errado a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim de sobremaneira porque nós não sabemos orar como convém então começa a ouvir a voz do Espírito e o que você está falando Evaldo é interessantíssimo porque como nós vivemos hoje num mundo de muita correria de muita tecnologia não é? então você para para ouvir para para ouvir você silenciar-se para ouvir as pessoas não querem o imediatismo as coisas instantâneas silêncio no culto é chatice quem quer ficar em silêncio para ouvir Deus? dois minutos na igreja presbiteriana a gente tem o que nós chamamos de oração silenciosa e eu me lembro que às vezes na oração silenciosa demorava assim uns dois ou três minutos esperando e tal havia pessoas que diziam gente demora demais mas eu quase dormi três minutos três minutos meu Deus do céu a gente não consegue ficar três minutos para ouvir o que Deus está falando com a gente sabe o que a gente entende de tudo isso? é que Deus tem uma agenda agenda de Deus é que a gente não consegue entrar nela nós queremos que Deus entre na nossa agenda criamos estipulamos fazemos nossos planos e pedimos Deus olha entre na minha agenda quando na realidade Deus está nos chamando para entrar na sua agenda quando nós lemos em Mateus que diz o seguinte buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar todas aquelas questões anteriores no contexto que é comer beber vestir que são questões básicas que ele vem falando ele vai suprir quando eu entro na agenda de Deus se nós pegarmos Josué Josué após a morte de Moisés Deus fala com ele no primeiro capítulo dizendo Moisés meu servo é morto agora você fará com que esse povo entre na terra não deu nenhuma estratégia para ele não deu nenhum plano não disse como faria Josué simplesmente entrou na agenda de Deus mais tarde Josué vai dizer para o povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Josué não sabia o que Deus ia fazer mas Deus disse que ia fazer com que o povo entrasse na terra a questão é que nós cremos muito no poder de Deus e pouco no caráter de Deus porque quando o poder de Deus não supre com resposta as nossas necessidades com resposta do jeito que a gente quer aí nós caminhamos para o outro lado agora quando eu creio no caráter de Deus independente da resposta que virá na frente Deus é Deus Senhor o Deus o Senhor o tomou bendito seja o nome essa aí é talvez o Jó ele explicita muito o maior campo de batalha espiritual exato em que a teologia veterotestamentária o diabo em nenhum momento ocupa o primeiro lugar não Deus é soberano em tudo exato então ele não atribui como hoje nas batalhas modernas o diabo tomou vamos lá guerrear vamos tomar de volta e fazemos a chamada oração de guerra enquanto que a Bíblia nos ensina que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos em qualquer situação até o diabo pode ser um agente para servir a um propósito como foi o caso de Pedro que Jesus diz olha Satanás pediu para se irandar com você mas eu roguei ao pai para que a tua fé não desfaleça não roguei pelo teu ministério não roguei pela tua família não roguei por nada que a única coisa que vai te levantar é aquele restinho de fé e não impediu que o diabo se irandasse não impediu o diabo ali foi até um agente para Pedro se conhecer perfeito eu achei ótimo a sua definição de oração orar é entrar na agenda de Deus que definição fantástica isso precisa ser escrito e lembrar está no twitter coloca no twitter isso porque realmente tem uma historinha fantástica acerca desse assunto uma dessas histórias anedotes que a gente ouve vou contar bem rapidinho diz que havia um cristão muito fervoroso que buscava tudo ele atribuía a Deus e tinha um vizinho que odiava aquele cristianismo e um dia esse vizinho sabia que o cristão estava passando fome estava passando por uma necessidade muito grande e falou olha eu vou ensinar esse cristão que o Deus dele não vale nada fez uma compra tudo que ele precisava e tal estou resumindo a história mandou entregar e com a seguinte ordem quando ele perguntar de onde veio tudo isso você diz que foi o diabo que mandou e aquilo chegando e o vizinho glória a Deus graças a Deus que coisa maravilhosa olha meu senhor e tal e tal e não perguntou nada aí o cara que trouxe as coisas você não vai perguntar quem que te mandou essas coisas ele falou olha não preciso perguntar porque meu Deus é tão bom que ele pode até mandar o diabo me mandar essas coisas que está bom eu estou contente é Deus que está me mandando é uma historinha é claro mas que ilustra bem quando a gente acredita no caráter no caráter não nos resultados não nos resultados Deus é bom se ele me mandou isso se ele permitiu isso é porque ele me ama ele tem um propósito pois é isso aí que nos remete para aquela coisa da boa perfeita e agradável vontade de Deus muitas vezes a gente diz meu senhor onde que tem coisa boa nisso é a tua vontade é a tua vontade mesmo o senhor será que foi o senhor mesmo será que foi o senhor mesmo que me mandou esse negócio aí mas é é essa o relacionamento com ele o entendimento disso que vai fazer a gente entender sim foi o senhor então a gente vai passar vai passar pelo deserto a gente vai transitar e a gente vai saber que o senhor é bom que os seus propósitos são sempre os melhores para cada um de nós e essa questão de que a gente diz vamos mexer com o coração de Deus e como ele faz com a gente ele mexe com o nosso coração ele nos transforma ele nos dá o caminho e ele nos faz entender qual é a direção que a gente precisa tomar e isso vem sim acontece sim através da oração é na hora que a gente começa a falar com o paizinho querido que ele com todo o amor ele nos diz aguenta é por aqui e ele nos faz aguentar ele nos faz vencer ele nos faz é você falou uma palavra essa palavra aguenta eu mudarei ela para espera e esperar hoje nos dias modernos não é uma boa palavra verdade ninguém quer esperar é isso mesmo queridos eu já preciso ir para mais um intervalo já vou de novo dar a nossa paradinha e o Gilmar falou aqui o pastor Gilmar falou acho que o pastor Gilmar falou em oração de guerra né oração de guerra existem tipos diferentes de oração tipo de oração que a gente faz para um propósito para outro propósito para um motivo existem diferentes tipos de oração o que que tem mais força oração individual ou oração coletiva por exemplo né são as duas primeiras questões que eu quero começar no próximo bloco tá bom vamos lá isso aí você tem se relacionado com o pai no seu relacionamento com ele está a oração você tem conseguido falar com Deus e ouvir o que Deus está lhe dizendo como é que é a gente tem conseguido até que ponto a gente tem conseguido se colocar nos planos de Deus na agenda de Deus né minha amiga Nauzira nascimento ela costuma dizer Senhor não me deixa fora do que tu está fazendo não me deixa fora dos teus planos né eu quero estar nesse negócio aí me ajuda a estar nesse negócio aí essa também é minha oração sabe eu quero estar ali nesse caminho dentro dos planos de Deus às vezes não é muito não nos parece muito legal mas pode crer que é sempre o melhor caminho sempre o melhor caminho né então pastores existem diferentes tipos de oração oração de guerra oração disso existem diferentes tipos olha Celeste a partir da década de 80 90 começou a surgir a ideia mais enfática sobre batalhas espirituais foi quando também começou a se nomear demônios demônios territoriais e uma série de coisas e aí criou-se movimentos de batalha e de oração de guerra dentro de um tradicionalismo do Fuller saiu tudo isso então começou a criar essas batalhas espirituais fora do contexto bíblico porque parte de uma experiência pessoal minha e eu transformo dogmatizo isso o que é relativo o que é relativo eu acabo transformando isso em algo que seja dogmático algo que seja canônico e o caso por exemplo do Este Mundo Telebroso que é um livro que foi bem interessante do Frank Peretti escreve muito bem um livro muito interessante mas que começou a ser visto quase como um manual de oração quando na verdade era um romance era uma ficção muito bem escrita e tal com elementos quase que fantasiosos e tal e muita gente tomava aquele livro esqueceram a bíblia e começaram a usar aquele livro como um manual de oração e aí é um problema porque você cria uma espécie de guerra nas estrelas uma espécie de Star Wars de Senhor dos Anéis na questão bíblica e na questão doutrinária é porque a gente entende e sabemos disso bíblicamente que existe um mundo espiritual muito mais ativo do que o mundo físico mas também sabemos que ao mesmo tempo em que nós lutamos com armas que são nos dadas nós perdemos essa batalha agora o que nós temos que usar é o que Paulo disse que nós temos uma fortaleza nós não vamos contra o sofismo não vamos lutar no mesmo nível dos sofismos que nos são apresentados verdades rebuscadas de mentiras e mentiras rebuscadas de verdades mas nós vamos lutar de acordo com a vontade de Deus na oração tanto que Paulo vai nos dizer tanto em Filipenses como em Colossenses e aos Efésios sobre a oração ele pede que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que nós experimentemos tudo aquilo que Deus tem para nós nesse movimento a impressão que Deus é que se deu é que diminuiu-se o poder de Deus Deus fica muito mais na dependência das ações humanas então se o homem não orar Deus fica de mãos atadas e não pode agir os anjos precisam das nossas orações se a gente não orar os anjos perdem a batalha para os demônios e tal e isso não tem base bíblica alguma é como essas quebras de maldições hereditais como quebra de maldição anteriormente anteriormente você tinha falado sobre isso fazer com que as pessoas fiquem presas a determinados líderes são os verdadeiros gurus que vão poder quebrar essas maldições são os donos da oração poderosa então tem que estar debaixo de uma determinada cobertura tem que estar seguro disso e seguro daquilo quando na verdade a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo então se tudo se fez novo eu não tenho que quebrar uma maldição do passado do meu avô do meu bisavô porque eu estou anulando o sacrifício e a ressurreição é como se o novo software que Deus implantou em nós que é a salvação fosse defeituoso é então eu tenho que ficar consertando os bugs do passado gente Deus é perfeito quando ele faz agora dentro da tua pergunta o Gilmar citou a questão da oração de guerra mas Richard Forst mesmo você Valde citou aqui que a gente tem oração de gratidão a gente tem oração de súplica a gente tem oração de intercessão fala das disciplinas das disciplinas espirituais maravilhoso o livro entendeu então você tem na tua relação com Deus você vai saber que momento que é que você está vivendo então eu vou interceder por isso aqui agora eu vou agradecer eu vou suplicar você vê a oração do Pai Nosso ela tem um pouquinho de cápia isso ela é a oração que mostra os princípios básicos então eu acho que respondendo não sei se todos concordam comigo mas respondendo a sua pergunta há sim várias nuances na oração várias ênfases dependendo do momento que você está vivendo a gente falou de novidades de oração em termos de oração de guerra oração de batalha espiritual claro toda oração faz parte da batalha espiritual que nós estamos vivendo mas o que a gente está dizendo é que as orações elas têm nuances diferentes vamos fugir dos modismos de modelos prontos porque aquilo que vocês já disseram o Pai Nosso ele foi um modelo de oração que Jesus disse orem assim mas ali é um modelo conceitual exato é um modelo conceitual exato não um modelo ditatorial para você ó é assim você diz essas palavras aqui vira reza vira reza você é uma proposta dessa forma da gente efetivamente poder se relacionar com Deus nós temos oração de adoração onde a ênfase é aquilo que Deus é a oração de gratidão ou de louvor onde nós dizemos e falamos daquilo que Deus faz a oração de contrição que é na qual nós nos confessamos na qual nós colocamos diante de Deus a oração de súplica que é na qual nós derramamos a nossa alma diante do Senhor a oração de intercessão na qual nós pedimos pelos outros na qual nós colocamos as pessoas que nós amamos basicamente esses cinco englobam e tal mas a gente pode incluir por exemplo há momentos na Bíblia em que o povo todo é convocado para um jejum de oração pelo país há uma contrição geral há um reconhecimento de que o povo se arrependeu ou então o dia de ação de graças hoje nós vamos agradecer aliás hoje nos Estados Unidos é muito interessante você vê eles se reúnem hoje é dia de ação de graças eles são gratos pelo que? eu sou grato por isso por isso por isso a minha vontade é perguntar a quem? verdade é a gente tem aí já está quase chegando daqui a pouco o DIB que é o domingo o dia internacional de oração vamos orar pela igreja perseguida é até o povo de Deus se levanta é uma oração de intercessão o que que tem mais força se é que alguma tem mais força a oração individual ou a oração coletiva? eu acho que todas elas tem o seu espaço há momentos que nós entramos no nosso quarto fechado a porta vamos orar em secreto e Deus que nos vê em secreto essa palavra recompensar não é que ele vai nos dar alguma coisa mas ele vai responder essas orações muito pode possuir eficácia a súplica do justo clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes é quando Deus nos faz entrar nessa dimensão espiritual para a gente poder compreender o que está acontecendo mas Jesus também diz que se dois na terra concordarem sobre alguma coisa que pediriam ao Pai Deus o ouvirá isso implica uma coisa muito interessante que é a dimensão comunitária quando há concordância é porque há entendimento quando várias pessoas se debruçam sobre um assunto para pedir orientação para orar e tal claro que na multidão de conselheiros há sabedoria então cada um tem o seu escopo eu evitaria a pergunta assim qual é mais poderosa eu diria cada uma tem o seu momento e a sua hora claro que a oração comunitária ela tem um poder de agregação de transformação comunitária muito maior porque é mais gente a oração individual ela muda e transforma o meu coração muitas vezes ela faz coisas acontecerem a longa distância e até isso é uma questão né porque que a gente intercede pelos outros é uma questão muito interessante a gente intercede pelos outros primeiro para tentar entrar nessa agenda de Deus em relação ao outro segundo eu coloco me coloco à disposição para agir em relação àquele outro terceiro porque pode ser que Deus na sua sabedoria tenha determinado que aquilo que o outro vai receber vai receber através da minha oração então Deus Deus me incluiu no plano Deus me incluiu nessa agenda de transformação que não é individual a fé cristã não é uma fé individualista um exemplo disso é quando o povo vai a terra prometida está à frente a um rio cheio e os sacerdotes são incitados a ir à frente eles não podiam fazer o milagre acontecer eles não fariam o milagre acontecer mas o milagre não aconteceria se eles não fossem se eles não obedeceram porque a obediência era a chave agora lá atrás tinha uma multidão que dependia da obediência deles e o José ainda diz vocês nunca passaram por esse caminho observem porque a liderança vai na frente então essa é uma das funções do líder é mostrar o caminho agora uma outra coisa interessante que nós oramos a Deus mas e quando Deus ora a nós e quando Deus faz uma súplica a nós a Bíblia nos fala disso nós temos pessoas na igreja uma pessoa passando necessidade o João ali está passando necessidade e o José vai lá e procura o pastor olha pastor o João está passando necessidade ou então o José vai orar a Deus Deus o João está passando necessidade Deus disse eu sei por isso que eu orei a você eu fiz você saber dessa necessidade para que você respondesse a necessidade do João Moisés no mar no mar vermelho clamou clamando clamando Deus por que clamas a mim diga ao povo que marche tem hora que Deus fala assim para de orar e vai agir é vigiar e orar a gente ora mas também tem uma ação aliás é interessante porque a gente começa a ler a Bíblia e tudo e parece que sempre tem uma condição se o meu povo é o condicional se humilhar e orar eu ouvirei se eu farei se sempre tem um se se quiseres me ouvir descobreis o melhor dessa terra dessa terra exatamente então tem sempre um movimento um pedaço dessa história que é nosso não porque Deus dependa ou precise de nós mas porque cabe a nós esse movimento de mostrar que a gente reconhece que esse Deus ele é poderoso que esse Deus é capaz de fazer que esse Deus é o meu Senhor e Mestre e que ele tudo pode e que nele também todas as coisas aí existem aquelas duas dimensões a dimensão daquilo que a gente vê que está ao nosso alcance aquilo que nos foi revelado e aquilo que pertence ao Senhor aquilo que está acima da nossa visão então esse é um pedaço complicado esse é um pedaço difícil que a gente quer chegar lá quer saber também mas nem sempre Deus nos deixa saber e nós vemos aqui debaixo então vamos dar um exemplo parece que um ouvinte levantou essa questão que o rei estava para morrer Deus mandou dizendo arruma suas coisas porque você vai morrer foi o rei Ezequias 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 virou-se para o lado clamou pediu a Deus mais tempo o profeta foi parado por Deus no meio do caminho e voltou e falou olha Deus ouviu tua oração e resolveu te dar mais 15 anos então mudou a vontade de Deus bom do ponto de vista nosso aqui sem dúvida que mudou a vontade de Deus porque a direção estava assim e parece que a oração fez isso ok do ponto de vista de soberania de Deus Deus não sabia que haveria conversão e mudança do coração será que aquela palavra de Deus para o rei Ezequias não era justamente para movê-lo a orar para que Deus pudesse dar aquilo que Deus já queria lhe dar então notem a gente não sabe como penetrar na mente de Deus há uma mudança sem mudar exato a mudança é para nós a destruição de mínimo nós estamos sujeitos ao tempo a destruição de mínimo a forma de Deus executar as mudanças é do jeito dele não é do jeito que eu quero é do jeito que ele efetivamente quer uma coisa que está me inquietando que foi a pergunta que você fez sobre a oração individual pessoal e oração comunitária oração com as pessoas o que eu tenho percebido hoje é que as pessoas estão mais numa busca de uma oração que ela está com todo mundo tal do que ela ter esse tempo com Deus ela vai no vai na vibe na vibe vai na vibe vai na vibe é importantíssimo ela ter esse momento falta de disciplina em relação com Deus falta de disciplina eu fico pensando muitas vezes Manga que essa oração comunitária ela será mais forte tão mais forte quão mais forte seja o meu relacionamento individual com Deus então quando cada um desses que estão na multidão eles tem um relacionamento sério forte verdadeiro com Deus e quando eles se unem aí não tem quem aguente é capaz de mover o céu e a terra porque se um monte de pessoas que não são tementes a Deus elas também se juntam e é claro Deus faz todas as coisas ele é capaz de ouvir a oração de qualquer pessoa né mas se houver esse grupo de pessoas até aquela oração que nós não fazemos que não fazemos o espírito intercede por nós com o jovem e nos é bem aquilo que está lá no mais profundo do nosso coração e a gente nem fez mas como ele conhece ele vai ele vai pastor eu preciso para o intervalo é isso aí eu preciso para o intervalo que a gente já estourou sobremaneira mas eu vou e a gente ainda volta pois é para as nossas considerações finais tá bom vamos para o intervalo hoje aqui falando sobre o poder da oração né que coisa boa que gostoso conversar sobre esse tema conversar com vocês né homens de Deus que certamente tem também uma vida de oração e a gente poder estar aqui é provocando né para que cada um dos nossos telespectadores aqueles que nos acompanham nesse momento possam parar e pensar e refletir como é que anda o seu relacionamento com Deus né como é que anda esse relacionamento com Deus quer oração com poder começa por aí tá começa a conhecer cada vez mais o paizinho querido né e a gente certamente vai conseguir é mover o coração de Deus vai amolecer o coração dele do jeito dele da forma dele da forma como ele age né com cada um de nós queridos muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês tá pastor Mangá sua despedida aí poxa que que bom que bom eu pena que a gente não tem mais tempo né que é um assunto tão gostoso tão bom de se falar né tanta coisa que a gente poderia estar dividindo mas é isso aí a gente deixa aqui o que Deus reservou para esse tempo é verdade o que ele reservou para esse tempo muitíssimo obrigada pastor sua despedida Celeste que alegria é sempre bom conversar com você e com as pessoas inteligentes que você traz aqui eu queria deixar para quem está interessado em aprender a oração do poder uma frase o melhor jeito de aprender a orar é orando começa a orar ora o tempo todo ah eu não sei vai aprender ora que você vai aprender é isso aí oração de poder ela vai a oração vai ser mais poderosa quanto mais o teu coração falar com o pai né o teu sentimento a tua vontade a tua mente a tua súplica a tua contrição quanto mais do fundo da nossa alma mais ele vai ouvir exatamente foi bom estar aqui e saber que a gente hoje vê um movimento de oração no sentido de buscar relacionamento com Deus e nesse relacionamento entender o coração de Deus entender a vontade de Deus porque o que a gente precisa buscar não é a nossa vontade mas a vontade de Deus eu termino com o texto bíblico de Hebreus 11 6 que diz que aquilo que se aproxima de Deus creia que ele existe que é o galardoador daqueles que o buscam porque sem fé é impossível agradar a Deus só um adendo esse verbo existir foi uma tradução inadequada para o português na realidade o texto seria o seguinte aquele que se aproxima de Deus creia quem ele é quem ele é o seu caráter é isso aí isso aí recado dado agora é com você conheça melhor o nosso Deus e a sua oração vai ter muito poder com certeza vai ter não é isso obrigadíssimo a vocês obrigada a você que está em casa participou e esteve com a gente nesse momento também e eu deixo vocês agora com o Marcelo Nascimento que traz pra gente boa música encerrando o programa tá bom paz paz A glória está a seguir A glória está a seguir A glória está a seguir A glória está a seguir